Eu estou na minha segunda aula de patinho. Gente, eu estou começando aqui a deixar mais. Faz bonito. Começando mais um treino de patinha. Agora nós estamos na lagoa. Aqui é o espaço próprio para patinar. Muita gente aqui com patinho já patinando. Ali tem o espaço de alu com patinho. Eu quero esse patinho aí de duas escadas na frente e duas atrás. É, o seu é esse. Esse patinho é mais prático. Isso aqui é mais prático, é. Quer sair lá? Vamos lá, vamos para lá. O seu patinho é mais de três, porque senão a gente vai arrastar um ativo. A gente vai arrastar um ativo. É? Você vai arrastar um patinho, porque ele é liso. Vai arrastar um patinho, vai arrastar um patinho. E no final você pula. É, mas ali já é bem treinado, né, Manu? Você consegue, você consegue, Manu. E hoje é o segundo treino da Manu, né, Manu? Isso, eu também, olha lá. Eu também, também? Isso, parabéns, Manu. Tá indo muito bem, olha aí. Bem mais rápido agora. Isso, assim mesmo, olha aí. Vai aprender ou não vai? Fala aí para ela, moça. Olha aí, tá indo bem, não tá? Tá. A segunda aula dela hoje. Não tem mais, ela tá indo sozinha. Tá indo sozinha já, olha aí. Mais rápido, tá? Corpinho sempre para frente, desse jeito. Isso, assim mesmo. Vem mais para cá um pouquinho da grade. Não, porque a grade, ela... Me ajuda a mais... A girar assim, pra... Ah, tá. Vai mais rápido, enquanto você estava, tá? Naquela hora. É, você vai aprender, você tem muita habilidade, Manu. Vai lá. Vai, gente. Vai, gente. Vai, gente. Vai, gente. Vai, vem ali, papai. Aonde? Vai, vem ali, ó. Vamos. Vamos. Sobe, Manu. Olha, assim mesmo, nessa posição aí. Passa por dentro. Segura em cima lá, ó. De lá e puxa o corpo pra cima. Vai, Manu. Vai, Manu, você consegue, Manu. Mas eu não ia nem comer. Você tá com fome, não? Gostoso? Chuva? Vai lá, Manu. Vai lá, Manu. Vai, Manu. Vai, Manu. É, mano. Vai, Manu. vai lá Manu, chama ele Manu, Patinho é o Pato e o Mateus isso aqui olha o Mateus e ali está o Pato e o Mateus Manuzinha Manuzinha não é Manu não, ele é um patinho não é uma patinha, é um patinho olha que lindo Manu tarde, a Manu está fazendo um desenho aqui vai fechar com chave de ouro essa tarde de hoje, né Manu vamos ver se vai sair um desenho bonito mesmo aqui capricha tchau 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Parabéns a moça pelo desenho dela Muita palma para ela Muito bonito Pronto? Terminou? Palma para a moça